O torcedor fez a sua parte, mesmo antes o jogo já cantava e fazia festa na arquibancada. Com a bola rolando, a pressão foi ainda maior. O Curitiba começou em cima, mas uma falha das águas, o Ceará foi quem abriu o placar. Sérgio Alves domina e bate na saída de Renato. 15 minutos de jogo, 1 a 0 Ceará. Mesmo assim a torcida não desistiu e o time foi pra cima. O Morrinho Artilheiro fregou duas peças no goleiro Anselmo. Na segunda, Cláudio Miro perde o gol mais feito do final de semana. Coisas do jogo. Um pouco depois, o Curitiba tenta com Vilmar, na trave. Veja no replay como o goleiro Anselmo ainda toca na bola. O gol só foi sair no segundo tempo. Cruzamento de Marcos Teixeira e Dirceu faz de cabeça o gol de empate. Mais uma vez pra você, 2 minutos do segundo tempo, tudo igual no placar. A torcida já esperava a virada, mas o time esfriou.